Eu vou te contar Eu vou te contar que você não me conhece E eu tenho que gritar isso Porque você está surdo E não me ouve Teatralha nasceu da vontade Do município de profissionalizar O trabalho da tua ação Aí eu e um outro diretor chamado Jorge Luiz Oliveira A gente se juntou Resolveu montar a companhia Me livro das palavras Com as quais você me veste A gente tem um projeto social ligado ao grupo Tem três espetáculos em andamento Hoje que é Roleta Roça O Vale Encantado, que é um espetáculo infantil baseado nas obras de Oswaldo Montenegro E O Marinheiro Que é um espetáculo de Fernando Pessoa A gente tem uma coisa muito interessante É que todos os trabalhos que nós fazemos Da parte coreográfica De criação É feito através de estudos Não tem um aluno formado em faculdade A gente estuda os mesmos livros A gente aprende as mesmas técnicas A gente busca de uma forma autodidata O projeto principal hoje na área de montagem da companhia É a valorização do trabalho local Onde os artesãos que fazem parte da própria cultura do município Trabalham na parte de criação de figurinos E trabalham para ensinar os atores também Que fazem parte do espetáculo Oficinas Para a criação desses figurinos Montagem, cênicas, etc Cada vez que as pessoas conseguirem olhar Para um espetáculo nosso Eles vão ver um pedacinho da cultura Do que a gente desenvolve Mesmo que o espetáculo não tenha Uma ligação com o projeto do artesão Ou não tenha uma ligação Com aquele artista ou cantor Mas eles vão ver pelo menos um pedaço De cada um De cada pessoa Que acompanha o nosso município A diferença de cultura Quando você vai para a Vila do Pião Que é um distrito do município E você ensina teatro lá E eles absorvem de uma forma completamente diferente Do que do distrito de Anta Que é dez minutos da sede E em Jamapará Ida em Aparecida Então eu acho que é a diversidade Que me cativa dentro do município Eu vivo várias realidades Eu aprendo de várias formas diferentes Num dia só É muito gratificante Depois a gente ter muito tempo de ensaio Ver todo mundo batendo palma pra gente Ver que todo mundo gostou Do que a gente ensaiou tanto Que a gente passa bem aperto Pra poder chegar no que chega Vivemos de teatro no município de Sapucai Que talvez eu não conseguiria fazer Em qualquer outro município Mas aqui a gente consegue viver de teatro Em cima do trabalho do que a gente faz A gente estuda pra isso A gente pesquisa isso Eu acredito que eu estou vivendo o meu sonho hoje Que é estar dentro do meu município Desenvolvendo cultura dentro da minha cidade Utilizando da mão de obra E das pessoas da minha cidade E dessa forma Sair pra outros lugares E mostrar o que eu O que é Da onde eu vim Eu acredito que eu sou muito da minha terra Eu acho que eu sou muito do meu município de Sapucai